Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse dia 22 de agosto de 2022. Viva Ticorieso, per cor, Maria. Eu queria começar essa segunda-feira dizendo o nosso muito obrigado pelas pessoas que ajudam o Teose. Eu sempre trago todos os nossos benfeitores, todas as pessoas que, de certa forma, com o seu pouquinho, ajudam e confiam na obra do Teose aqui nas redes de evangelização. E nós temos muito ainda que crescer. E é por isso que eu te peço, você ainda que não ajudou, você ainda que não conhece os meios de ajudar o Teose, está tudo aqui na descrição dos nossos vídeos. e o pouquinho que você pode nos ajudar é de grande valor, de grande valia. E é por isso, então, que eu rezo e peço ao Senhor que te dê cem vezes mais e aqui, já, nessa vida e depois, na vida futura, te conceda a vida eterna. Meu muito obrigado a todos os benfeitores aqui do nosso Teose. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha. Ontem, na festa, na solenidade móvel, nesse domingo, nós celebramos aqui a Assunção de Nossa Senhora. E hoje, então, é Nossa Senhora Rainha. Nós vamos fazer aqui, nós vamos voltar um pouquinho no Evangelho, no mesmo capítulo de Lucas, no capítulo 1. A gente vai voltar um pouquinho para nós meditarmos o sim de Nossa Senhora. Por que que Maria foi rainha? Ela foi rainha porque ela teve méritos para ser uma rainha. E os grandes méritos dela, podemos citar vários aqui, na catena áurea, Eusébio, citado aqui por São Tomás de Aquino, diz que existe aqui um mérito dela que é o maior mérito de todos. Olha aqui o que diz ele, comentando hoje o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, 38, a anunciação do arcanjo Gabriel à Nossa Senhora. Ele comenta o seguinte, Cada um celebrará ao seu modo as palavras da Virgem. A minha congregação celebra as palavras da Virgem, segundo o meu fundador, é o Fiat e o Etiantila. Um admirará a sua constância, outra a sua prontidão e obediência, a constância de Nossa Senhora. Todo mundo sabe como que essa mulher foi constante nos seus pensamentos, guardavam todas as coisas no coração. Prontidão e obediência, eis aqui a serva do Senhor. Outro a não ter sido tentada pelas promessas tão esplêndidas e grandiosas do arcanjo. Outro a medida de sua resistência, evitando tanto a precipitação de Eva como a obstinação de Zacarias. Zacarias, pela sua obstinação, ele perdeu ali a voz, e Eva, pela sua prepotência, perdeu ali também o paraíso. Olha o que Eusébio vai dizer. A mim, sua humildade não parece a menor causa de admiração. a humildade de Nossa Senhora. Maria foi uma mulher humilde, simples, por isso que ela foi rainha. A humildade, e não tem como você ser aqui humilde sem se você ser humilhado. Eu fico imaginando essa mulher, Nossa Senhora, o tanto que ela passou de humilhação, que ela nem estava ainda coabitando com São José. Imagine os comentários, imagine as fofocas que geraram aqui ao redor dela, que ela teve que aguentar calada, e ainda ela estava correndo grande risco ainda de ser apedrejada. Por isso que São José abandonou-a aqui as escondidas, para a culpa cair nele e não cair nela, porque o marido que estava abandonando ela, não ela, e fez ali, talvez, Jesus de uma forma bem particular. Mas você vê claramente aqui como Maria humilde, como Maria foi serva, e por isso, com certeza, ela tem todos os méritos de ser rainha. Assim também, os méritos nossos aqui, pela nossa humildade, de simplicidade, imitar a Nossa Senhora, não só pedir a ela a sua intercessão, mas imitar Maria em todos os momentos, e principalmente na sua humildade, vai nos fazer também ser coroados no céu. Coroados com a palma da vitória, porque o Senhor não resiste aos humildes, Ele concede todas as coisas aos pequeninos. Vinde a mim todos os pequeninos, vinde a mim todos aqueles que tenham o coração como o meu. Por isso que Santa Teresinha fala tanto da pequena via. É pela pequena via, é pelo simples abandono, é pelo abandono no sim do Pai, no coração do Pai, é que nós vamos chegar à eternidade. A mim, sua humildade não parece a menor causa de admiração, e não é. Não é. Nós temos que admirar a humildade e imitar a humildade de Maria. Por isso, ela é a rainha. Pela intercessão de São Xabel de Mangiluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.